Oi pessoal, olá! Questão de número 1 do concurso 2023 para professor, beleza? João fez uma entrevista para saber a preferência de duas marcas de lápis de cor, a colorido e a pinturinha. 28 entrevistados responderam a marca colorido, 20 a marca pinturinha, 8 nenhuma das duas marcas, não é isso? E 13, as duas marcas, quantas pessoas foram entrevistadas, que são desse tipo, de conjuntos, para a pastura edital, com certeza vem raciocínio lógico. Você resolve estar montando aqui o diagrama de venda, como são duas marcas, botei aqui dois círculos, isso aqui e este daqui. Chamei este vídeo aqui de colorido, que é uma das marcas, a outra, outro círculo é isso, é meio de pinturinha. Eu começo sempre por aqui, pela interseção, a interseção. No caso são as duas marcas, eles gostam das duas marcas, a sua preferência é pelas duas marcas, são 13, 13 tem preferência pelas duas marcas, botei aqui dentro. Ok? Aí agora eu vou pegar isso aqui e dizer logo, 28 entrevistados responderam a marca colorido, 28 passa aqui, ó, colorido. Já tem 13, para interar 28, falta 4, né? 15, é 15. E 20 pessoas, né? Prefere a marca pinturinha, essa marca aqui, ó, pinturinha. Já tem 13, para interar 20, falta 7, ok? Agora a gente vai para a pergunta, quantas pessoas foram entrevistadas, ó? Entrevistaram esse valor aqui, né? Esse número de pessoas, esse e esse. E mais esse aqui, ó. Só que elas não gostam, né? Não tem preferência por nenhuma das duas marcas. Mas elas também vão entrar também na entrevista. Então, só somar aqui, ó, 15, mais 13, mais 7, mais as 8, lá. Que vai dar 15, né? 7 mais 8, 15, mais com 30, com 13, 43 pessoas aqui que foram entrevistadas em gabarito, letra B. Ok? Questão 2. Vamos para a questão de número 2. Questão 2, a questão 3, mais, né? Isso é um curso aqui para bibliotecar, né? Ensino superior. E um grupo de amigos que concluíram o ensino básico. Dois estudaram, né? Em três escolas, que é A, B, C. Com relação às quantidades de amigos que estudaram em mais de uma dessas escolas, têm-se 6 estudaram nas escolas A e B, 7 estudaram nas escolas B e C, e 5 estudaram nas escolas A e C. Sabemos que 17 amigos estudaram na escola A, 3 amigos na escola B e 11 amigos estudaram na escola C. Esse grupo de amigos é formado por, né? Bem parecido com a questão número 1, com relação à pergunta. Olha só como são três marcas A, B e C. Vamos montar aqui, né? Três diagramas, três círculos. Dessa maneira aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A, B e C. Tá? Agora, para encher aqui os dados, sempre começa por aqui, tá? Pela interseção dos três, ó. Essa parte aqui, tá? Dá para ver, né? Essa parte aqui, são os três ao mesmo tempo, não é isso? Ele disse que é quantos? Ele disse que dois estudaram nas três escolas. Tá vendo que dentro é um dois. Ok? Agora, pode pegar A e B, se quiser, que é essa parte aqui. A e C ou B e C, tanto faz, tá? Bora pegar aqui. Ele disse que seis estudaram na escola A e B, né? A e B, essa parte aqui, ó. A e B. A e B. Seis. Ele disse que são seis. Já tem dois. Vai faltar quatro para encherar os seis. Ok? Já foi isso aqui, ó. Sete estudaram nas B e C. B e C, essa parte é bem aqui. Sete. Já tem dois. Falta cinco para encherar os sete. Certo? Baco. E ele disse que cinco estudaram na escola A e C. A e C, isso aqui, ó. Cinco, né? Isso já tem dois, né? Já tem dois. Vai faltar três. Ok? Aí aqui, ó. Pode pegar logo A ou B ou C, tanto faz, tá? Bora procurar aqui. Sabendo dezessete amigos, ó. Sabendo que dezessete amigos estudaram na escola A. Aqui, ó. Dezessete aqui tudo, ó. Quanto já tem aqui no A? Não, já tem quatro com mais dois, com mais três. Já tem aqui. Três com dois, cinco. Com quatro, nove. Para encherar dezessete, falta oito, não é isso? Falta oito. Segue o barro, que diz que três amigos na escola B. Na escola B, isso aqui faz igual. Três já tem quatro. Com dois, seis. Com cinco, onze. Para encherar os treze, né? Do B, falta dois. Para finalizar o C. Ele diz que onze amigos estudaram na escola C, ó. Onze amigos estudaram na escola C. Onze. Já tem quanto no C? Deixa eu tampar aqui, ó. Dá para ver? Dá para a câmera. No C tem aqui, ó. Três, dois e cinco. A parte aqui do C. Já tem cinco, dez, né? Dez para encherar onze. Faltar um. Beleza? Vai botar ele a uma pergunta ali, que é o quê? É, quer saber, né? Esse grupo de amigos é formado por... Quantas pessoas tem nesse grupo aqui? Só somar todo mundo aqui, não é isso? Só somar todo mundo aqui, ó. Vai dar quanto? Bora somar aqui. Oito mais quatro. Mais dois. Mais dois aqui. Mais cinco. Mais três. E mais um. É isso? Oito com mais quatro, doze. Com dois, quatorze. Com dois, dezesseis. Com cinco, vinte e um. Com três, vinte e quatro. Com mais um, vinte. Vinte e cinco pessoas, tá? Que compõem esse grupo aí de estudantes, alunos. Vinte e cinco pessoas. É o que aparece letra? Letra B. Ok? Vamos para a questão número três, tá? Olá, questão de número três. Um curto aqui muito bom. Na Banca FCC. TRT da quinta região. Técnico judiciário. Quem é enfermeiro aí. Uma pesquisa aí. Um grupo de vinte e cinco estudantes. Vinte e cinco estudantes. Constatou que quinze deles gostam de assistir jogos de futebol, de televisão. Doze gostam de assistir jogos de tênis. E dez gostam de assistir jogos de futebol e tênis. Futebol e tênis. O número de alunos dessa classe que não gostam de assistir jogos de futebol ou tênis é o desse. Passado aqui nós são duas modalidades de esportes. Futebol e tênis. Vamos fazer aqui, né? Dois círculos. Chama esse de futebol e esse de tênis, tá? É futebol, tênis e tênis. Eu começo, né? Pela interseção. Então, os dois ao mesmo tempo. Parte aqui, ó. Futebol e tênis. Ele diz que são dez. Dez gostam de assistir futebol e tênis. Dez. Então, começo por aqui. Ok? Pode pegar se eu quiser aqui futebol logo ou tênis. Tanto faz. Tá? Bora aqui pra cima, então. Diz que quinze. Eu gosto de assistir futebol. Futebol são quinze. Já tem dez. Tem que descontar dez, né? Dez pra chegar em quinze. Falta cinco. Ok? E diz que doze. Gosto de assistir tênis. Doze. Doze no tênis. Já tem dez. Vai ficar. Fica a torre. Isso? Quando eu preencho todos os meus dados aqui. No diagrama. Eu vou pra perto. Ponto. Não é isso? O número de alunos dessa classe. Que não gosta de assistir jogos de futebol. Ou tênis, né? Olha só. Quem tá aqui dentro. Porque gosta de assistir alguma coisa. Ou futebol. Ou futebol e tênis. Ou só tênis. Ou só futebol e vende. Gosta de alguma coisa. Quantos gostam aqui. Agora pôr aqui de alézinha. Gostam. São cinco com mais dez com mais dois. Dezessete. Dá o que? Quinze. Dezessete. Não é isso? Cinco mais dez. Quinze. Com dois. Dezessete. O total. Quanto é o total? Já deu. Um trecho. Isso. E um grupo de vinte e cinco estudantes. Então o total aí. É vinte e cinco. Dos vinte e cinco. Dezessete gostam. Então os que não gostam. E é a diferença. Dezessete para chegar em vinte e cinco. Falta quanto? Não é oito? Falta oito. Então pode dizer. Desse grupo de estudantes. São vinte e cinco estudantes. Oito deles não gostam. Nem de futebol. Nem de tênis. Então aqui o cabarito. É a letra. Letra D. Beleza? Bora para a questão de número quatro. Questão de número quatro. A questão aqui também é muito parecida com essa aí. Uma terceira. Isso aí deve ser mais dificuldade. Concurso dois mil e vinte e três. Pessoal do analista ambiental. Quem é da área de direito. Bora lá. Ao analisar os relatórios de oitenta e cinco técnicos ambientais. Verificou-se que trinta e sete relatórios versavam sobre fiscalização, vinte e oito versavam sobre licenciamento e dezesseis versavam sobre ambos. Dois, que é a intercessão, fiscalização e licenciamento. Nessas condições, total de relatórios que não, que não versavam nem sobre fiscalização e nem sobre licenciamento é igual a um desses aqui. E aí como são, né, dois situações, fiscalização e licenciamento. Bora botar aqui dois diagramacinhos aqui, ó. Dois círculos. Bosta mais que o primeiro de fiscalização e o segundo, né, licenciamento. Começa por aí, intercessão. Começa por aqui. São dois ao mesmo tempo. Eu disse que os dois ao mesmo tempo. Dezesseis versavos sobre ambos, os dois. Dezesseis aqui. Ok? Ou eu começo agora por fiscalização ou licenciamento é a mesma coisa. Tá? Batei aqui logo. Trinta e sete relatórios versavam sobre fiscalização são trinta e sete. Trinta e sete aqui. Já tem dezesseis. Pra chegar em trinta e sete, quanto falta? Tá? Vinte e um. Não é isso? Vinte e um. Vinte e um. Vinte e sete é trinta e sete. Ok? E de mais de vinte e oito, vinte e oito sobre licenciamento. Vinte e oito. Isso passa aqui. Já tem dezesseis. Pra tirar vinte e oito, né? Falta doze. Não é isso? Doze. Falta doze. Ok? E agora... Desculpa. Agora a gente vai pra, né, pra pergunta. Quando eu preencho os dados aqui dentro do conjunto, né? Eu vou pra pergunta pra reforçar aí o que ele quer. Nessas condições, o total de relatórios e não versavam. Muito parecido com a versão anterior. Quem tá nestas, né? Nesses aqui dentro, eles versavam sobre alguma coisa. Aí eu acho que falta pra enterrar aqui é o que ele quer. Então, bora somar aqui quantos versavam sobre alguma situação. Vinte e um mais dezesseis mais doze. Dezesseis com doze dá vinte e oito. Com vinte e um, né? Dá quarenta e nove. Do total, gente, ó. Do total, oitenta e cinco. Eu vou tirar os que versavam. E vai dar os que não versavam, né? Que é o que ele quer, ó. É o que ele quer. Cinco menos dá e presta. Quinze menos nove dá o quê? Seis, seis. Que com sete. Sete menos quatro, três. Então, trinta e seis. Duas, oito e cinco, né? Não versavam nem sobre liciamento nem sobre fiscalização. Trinta e seis é o cabareto. Letra, letra, letra A. Vou até fechar o número cinco, né? Pra fechar essa aula aí. Pra ver resolução dos conjuntos. Por diagrama de vinho. A questão do número cinco é uma muito boa questão, por sinal. Um curso aí pra assistente de alunos, dois mil e vinte e três. Uma pesquisa revelou aqui dos estudantes de uma escola. Setenta e oito deles, setenta e oito deles gostam de futebol. Oitenta e cinco gostam de vôleibol. Sendo que destes, trinta e dois gostam das duas modalidades. Nessas condições, recomendo afirmar que o total de entrevistados que gostam de somente, somente uma das modalidades é. Como são duas modalidades, futebol e vôlei, né? Dois diagramas, dois diagramas. Isso é um diagrama pequeno, tudo bem. Gosto mais primeiro aqui de futebol. E o segundo vem de vôleibol. Começa aqui por interseção. Os dois ao mesmo tempo. Futebol e vôlei. Dizem que, ó, trinta e dois gostam das duas. Então, aqui é o trinta e dois. Beleza? Futebol. Futebol. São quanto futebol? Setenta e oito gostam de futebol. Futebol aqui. Setenta e oito. Já tem trinta e dois, tem que descontar, então. Setenta e oito menos trinta e dois. Oito menos dois, seis. Sete menos três, quatro. Quarenta e seis. Vôlei são quanto? Oitenta e cinco gostam de vôlei. Oitenta e cinco vôlei já tem trinta e dois. Para oitenta e cinco, então é oitenta e cinco menos trinta e dois. Cinco menos dois, três. Oito menos três, cinco. Cinquenta e três. Cinquenta e três. Bora reforçar a pergunta? Nessas condições, é que eu vou afirmar que o total de entrevistados que gostam, importante, somente de uma modalidade. Olha só. Quem está aqui, ó, com esse seis, é só futebol. Ele gosta só de futebol. Me serve? Me serve. Ele quer somente uma modalidade. Só futebol quarenta e seis. E aqui também, essa parte aqui é só o vôlei, ou apenas o vôlei, ou somente o vôlei. Cinquenta e três pessoas aqui gostam, gostam, né, somente de vôlei. E é o que ele quer. Então, mais de cinquenta e três aqui. Tá? Esse aqui gosta só de vôlei. Pessoal, aqui parece que gosta só de futebol, só de vôlei. Que é o total, o somar. Quanto seis com cinquenta e três, dá nove quarenta e nove. E nove quarenta e nove, cabalito letra. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bora lá!